Bom dia, nesta manhã de quarta-feira, como anunciado, temos a satisfação de receber em nossos estúdios o prefeito de Itaió, Hugo Lebeck, para falar sobre os últimos acontecimentos, enfim, as realizações da prefeitura, enfim, da administração municipal. Prefeitura, um dos pontos que a gente, enfim, anotou aqui para iniciarmos a nossa entrevista é relacionado aos pontos de ônibus, os 20 novos pontos de ônibus que foram, então, construídos, estão sendo construídos aqui em Itaió. Qual que é a importância dessas obras, enfim, para a educação aqui em Itaió? Obrigado e bom dia. Bom dia a você, Jefferson, bom dia, Alisteu, bom dia, Lúcio, Joel, todo o pessoal da equipe da Rádio Educadora que a gente tem, por essa emissora, um carinho muito especial. Estou feliz de poder estar mais uma vez aqui, ao vivo, trazendo informações sobre a nossa administração para a população de Itaió e de toda a região. Os pontos de ônibus, nós tínhamos programado no ano passado, no orçamento do ano passado, para esse ano, um valor destinado para a construção de pontos de ônibus. E é uma necessidade, a gente sabe que 20 não faz nem encócega nessa história, né? Nós teríamos que ter aí, para atender razoavelmente, nós teríamos que ter, quem sabe, para atender tanto na parte mais urbana quanto na parte rural também, mais de 200 pontos de ônibus aí, para atender as necessidades da população. Mas a gente vai fazendo por etapas, esse ano 20, quem sabe ano que vem a gente consiga realizar mais alguns. Temos algumas dificuldades mais com concentração de alunos que esperam o ônibus e não tem um abrigo hoje, né? Então a gente procura, através da construção desses postos, esses pontos de ônibus, a gente procura dar um pouco mais de conforto, tranquilidade para as pessoas que esperam. Pelo menos abrigadas do sol ou da chuva, né? E poderem estar se concentrando num único, num lugar onde elas tenham esse abrigo e essa tranquilidade. Essa é a nossa intenção. Nós estamos implantando esses postos de ônibus em vários pontos aí, justamente para isso. para buscar amenizar um pouco, pelo menos em alguns desses pontos, né? As dificuldades encontradas por grupos de alunos que precisam aguardar o ônibus para ir para a escola. Correto. Prefeito, uma outra obra que chama atenção nesses últimos dias é a questão da instalação, daquela tubulação no bairro do Seminário, na Rua João Carvalho, que era uma solicitação antiga daqueles moradores. Isso também é uma obra que foi muito cobrada e teve esse início também, né, professor? Isso, né? Nós, agora com a aquisição dos novos equipamentos, nós conseguimos dar uma atenção melhor em alguns pontos onde a gente tinha dificuldade justamente pela falta de equipamentos. Especialmente nesse caso, com a vinda de uma nova escavadeira elástica, no município só tem uma, tinha uma, agora temos duas. Com a vinda dessa nova escavadeira, nós conseguimos realizar alguns serviços que estavam esse ali já há bastante tempo, né? Já desde a administração anterior, já os tubos estavam lá, não foram feitos, não foi concluído. A gente conseguiu agora dar uma sequência em algumas obras desse tipo. Tipo essa da rua... Você falou... É a Rua João Carvalho. João Carvalho, né? Nós fizemos também uma outra tubulação com esse equipamento novo, ali próximo ao Bar do Clésio, ali para baixo, é a Rua Eugênio Cardoso, se não me engano. Também era uma, a tubulação, nós já tínhamos colocado lá há algum tempo, mas nós não tínhamos máquina para fazer, lá foram tubos de 80, que a gente fez uma tubulação nova. Resolvendo um problema antigo que eles tinham também de uma tubulação que passa pelo meio das, passava pelo meio das casas, aí a gente fez agora pela rua, com uma tubulação de 80, tudo bem razoável, assim, para resolver o problema deles também. Fizemos com essa nova máquina já também uma ponte lá na localidade da Laranjeiras, atendendo lá na família Felipe, lá dentro, lá onde já estavam há algum tempo sem ponte. Nós tentamos fazer de madeira, mas não foi possível mais, porque as agulhas, aquilo que teria que estar colocando para fazer as cabeceiras, elas não entraram mais, teria que ser de concreto. Então agora a gente conseguiu também preparar lá com o equipamento, já falta finalizar ainda colocar as vigas e também com esse equipamento é que nós vamos estar fazendo. E além disso também um outro aterro que nós fizemos na rua Albert Kindle, ali próximo ao 25 de julho, onde nós vamos estar fazendo o calçamento, precisava aterrar uma parte. Então com esse equipamento a gente conseguiu também desafogar alguns serviços já, que já tinham necessidade de ser feito há muito tempo, como nós temos, por exemplo, outros problemas. Ela deve ir nos próximos dias, deve ir também para o braço da ilha, onde nós temos alguma reabertura de estrada para fazer, queremos fazer alguns melhoramentos, como nós temos depois para o ano que vem isso, aqui na Bracatinga, temos várias curvas que nós queremos estar melhorando ali também, então a própria rua Padre Eduardo, outras ruas na cidade, isso vai facilitar. Porque com uma máquina que nós tínhamos apenas antes, uma escavadeira, se ela saísse da pedreira parava todo o serviço lá. Então a gente tirava de vez em quando para fazer um serviço ou outro. Assim não, assim nós temos duas máquinas para a gente estar resolvendo esse problema. E infelizmente nós não temos para fazer o serviço particular que as pessoas precisam, porque daí nós vamos deixar todo para trás o serviço público, que é bastante e que precisa deste equipamento para estar fazendo. Então ela veio para a Secretaria de Obras para a gente estar atendendo a necessidade do serviço público e melhorando bastante. A gente consegue hoje dar sequência nisso. Tanto ela quanto a patrola que está trabalhando hoje aqui na rua, aqui na próxima Rádio Educadora, aqui no Morro da Palha, está trabalhando, fazendo uma patrola nova que veio junto com as caçambas e junto com as carregadeiras que agora nós renovamos essa frota. Isso está dando uma condição da gente poder estar atendendo melhor as condições de estrada, as condições dos serviços públicos. Na semana passada, por exemplo, esteve bom a semana inteira, foi patrulhado bastante ali na Ervinha, lá naquela região, nós fizemos margem direita, margem esquerda, colocamos cascalho lá na margem direita também, a pedra britada, que foi um convênio com a Defesa Civil. Em muitos lugares a gente está conseguindo trabalhar, nós temos aterro para ser feito e essa máquina vai nos ajudar lá na própria margem esquerda, para frente do Pitola, isso para o ano que vem, a gente quer fazer aquilo também. Nós temos vários outros pontos de estradas que alargam, que a gente devagarinho vai conseguindo melhorar um pouco e vai dar, tenho certeza, um resultado bem positivo para o sistema viário do município e para os trabalhos em geral da Prefeitura também. Nós temos lá no bairro Victor Conte também uma tubulação para ser feita também, que está lá, e esse equipamento vai nos possibilitar isso. Correto. Prefeito, alguma outra situação que chamou a atenção, inclusive na última semana, foi a questão de um problema que acabou surgindo na ponte da barragem, inclusive foi motivo de protesto por parte da população daquela localidade, mas que nesse início de semana a Secretaria de Obras iniciou também a resolução daquele problema. Enfim, uma viga tinha sido quebrada por um caminhão e acabou também essa questão dessa movimentação da população, mas esse problema também já está sendo solucionado. Na verdade, a barragem lá, essa obra é do Estado, o conjunto da barragem, essa obra faz parte do conjunto da barragem. A administração disso, na verdade é federal, mas a administração disso é do Estado. Então, primeiro, não seria a responsabilidade da Prefeitura. Agora nós entendemos que se daqui a pouco o Estado não faz e nós não fizermos, vai ficar todo mundo sem o acesso. Foram várias, está sendo trocado várias vigas lá, várias vigas, todas elas estavam com bastante dificuldade. ainda ontem, conversei com o Pelinho, e disse, olha, vamos ter que colocar mais um tanto de mais 16, 17, me falaram, novas também, que vamos ter que fazer, porque se mexeu aí começa a aparecer o problema que tem. E infelizmente também isso, a gente sabe da dificuldade que o pessoal tem de não utilizar aquilo lá, porque se não utiliza, tem que dar a volta hoje lá pelo Passo Manso, um caminhão, por exemplo, lá por cima. É longe, a gente sabe que é uma dificuldade grande, né? Porque a outra ponte também foi arrastada pela chuva, e nós estamos aí, já foi aprovado em Florianópolis, estamos aguardando a liberação de Brasília, de recurso nós fazermos uma ponte em concreto, ali próximo à saída da Salé, próximo à Lorenzete, ali no Ribeirão Pequeno, ligando a SC 114 ali com a barragem, aquela, vai sair uma ponte de concreto, se for aprovada em Brasília, em Florianópolis, na Defesa Civil já foi aprovada, nós já temos recursos guardados da Defesa Civil Estadual para isso, agora falta a liberação de Brasília, e ali também na ponte da barragem vai ser construída uma ponte nova, aquela ponte dos arcos ela vai sair, ela vai ser desativada, não sei se desmanchada, mas desativada, né? Então ela vai sair, vai dar espaço ali para uma construção de uma nova ponte em concreto, isso faz parte do conjunto das obras da barragem, a gente tem essa preocupação também de poder dar a tranquilidade das pessoas irem e virem, ali tem um problema porque a ponte ela já estava meio condenada, né? Então ela não tinha como passar veículo pesado, e infelizmente as pessoas não respeitam, alguns passam mesmo e acaba acontecendo isso, né? É um recurso que a gente não gostaria de estar investindo agora, porque acaba sendo bastante na recuperação dessa ponte, para esse final de ano, final de ano é época de a gente estar fechando, segurando as coisas para fechar as contas, aliás, quero abrir um parênteses aqui, as nossas contas de 2013 foram votadas na semana passada no Tribunal de Contas, já aprovadas, não recebemos ainda o parecer, mas apenas acompanhamos a votação que aconteceu no plenário do Tribunal de Contas, então ela foi aprovada por unanimidade, então isso é importante a gente dizer, e é necessário que a gente feche os números para que as contas sejam aprovadas, e a gente tem essa preocupação também nesse final de ano. Mas estamos resolvendo a situação lá, buscando essa alternativa da reforma da ponte, até porque a gente sabe que ainda vai demorar um pouco sair as outras duas naulas, então temos que fazer isso, é o atendimento para a população daquela região e para os usuários em geral. Faz o transporte escolar lá também, mas enfim, temos que estar ajudando. Prefeito Hugo, outra mudança, uma mudança significativa que está sendo feita também nessa semana é a questão do trânsito, ali na ponte próximo ao Caça e Tiro, e a mudança, enfim, da preferência, o trânsito de Itaió está mudando, inclusive mais mudanças serão feitas para 2015, né, Prefeito? Ainda este ano, este ano, este ano ainda, nós mexemos ali naquele trevo do Caça, hoje a preferencial é de quem vem no sentido Mirim 12, passa na frente do Caça, eles têm a preferência, nós estamos mudando isso, até porque o trânsito que vem pela ponte, ele é muito mais intenso do que quem vem lá no sentido da rua Francisco Tomazone, no sentido Mirim 12, bairro de São José, bairro, né, aquela região aí, então a pessoa vai ter que parar, vamos mudar isso, vai parar ali, e o trânsito, ele vai circular com uma preferencial, quem vem da ponte, quem vem lá do centro, passando a ponte, então, ali já foi, já tiveram alguns acidentes, a gente está buscando essa melhoria, vamos estar, estamos sinalizando, sinalizando agora, aquilo lá, e estaremos também, a maioria do pessoal já viu, ali mesmo tem um ponto de, foi implantado já um poste, onde nós vamos ter nos próximos dias, o monitoramento do nosso município, com 10 câmeras de segurança instaladas no município, com acompanhamento direto na polícia, então os postes já foram colocados, é a primeira etapa, agora nós temos a segunda etapa, colocar os equipamentos, e isso também vai acontecer, pode estar acontecendo ainda, esse final de ano, ou início do ano, então, também é mais uma questão de segurança, vamos ter câmera para vigilância, para monitoramento, e para filmagem, vai ficar esses dados, vão ficar filmados aí durante um tempo, junto à polícia militar, nos arquivos da polícia militar, e também estamos promovendo uma mudança, já começamos com a iluminação, na rua, aliás, na Avenida João Bertoli, começamos com a iluminação, desde lá de cima, da entrada do ginásio de esportes, até na prefeitura, até ali no encontro com a rua Coronel Ferdes, foi todo reformulado, a iluminação dessa via, que havia muita reclamação também, de que era bastante escuro ali, então nós trocamos, tanto as hastes ali, quanto as luminárias, as luminárias, agora nós estaríamos luminárias de 400 watts, ali tinha de 250, então nós aumentamos o tamanho da haste, ela vai mais para o meio da rua, um metro a mais de haste, e também aumento das luminárias de 250 para 400, então já ficou muito bom, o material que nós estamos tirando daí, nós vamos utilizar em outras ruas transversais, nós temos ali próximo, entre a rua Coronel Ferdes e também a João Bertoli, tem várias ruazinhas, algumas delas lá para frente, tem ainda iluminação de 70 watts, aquele canequinho bem antigo, então nós vamos utilizar lá, na rua do Caça, também na Francisco Amazônio, também vamos trocar, porque ali também é iluminação de 70 ainda, vamos estar trocando, ali nós temos um projeto de urbanização, para essa rua no próximo ano também, estamos viabilizando recursos para isso, para fazer passeio, para fazer a calçada, para facilitar e dar mais segurança, é uma rua bastante complicada ali também, porque as pessoas que transitam por aí, não tem uma calçada para ir, assim como nós temos projeto para fazer também, lá na rua Padre Eduardo, aliás, na rua Vitor Côndia, também de um lado vamos fazer o passeio, na Gilberto e voltando ainda na situação, nós fizemos então a mudança da iluminação, estaremos fazendo nos próximos dias, uma mudança de trânsito também, que não é assim algo tão complicado, mas nós vamos estar implantando uma ciclovia, no sentido de quem vem do seminário para o centro, vai ser de um lado, ali vai ser a ciclovia, de mão dupla a ciclovia, vai ter naquele lado também estacionamento, e para dentro duas pistas de quem vem de cima para baixo, no sentido seminário, centro, duas pistas, e quem sobe, nós vamos ter apenas uma pista naquela avenida para quem sobe, e vai ficar um estacionamento para quem sobe e uma pista, por que uma pista só? Porque hoje nós temos a subida, mão única, via Coronel Federsen, e o movimento é muito maior, de quem desce do que quem sobe, então aquele que quiser subir pode optar, entre ir pela Coronel Federsen, ou ir pela João Bertoli, só que ali sabendo que é só uma pista para subir, e duas para voltar, e assim nós vamos implantar a ciclovia, a primeira ciclovia de Itaió, que vai dar um pouco mais de segurança, pelo menos naquele trecho lá, para os usuários de bicicletas, e quem sabe depois a gente consiga isso, um trabalho que se possa ir fazendo para outras regiões também. Então, vamos ter essa mudança nesse momento, com a implantação já começada, já feita, já realizada, da iluminação, agora o trânsito melhorando, colocando dessa forma como eu disse, e posteriormente também, tirando debaixo da rua, do asfalto, nós temos vários problemas, de vez em quando tem que uma máquina fazer conserto da rede, da casana, nós vamos tirar essa rede, tirar não, nós vamos isolar apenas ela, vamos eliminar essa rede, ela vai ficar ali debaixo, mas não vai mais passar água por ela, nós vamos passar nas duas calçadas, nas duas laterais, vamos ter que infelizmente quebrar calçadas onde tem, ali tem vários pontos que tem calçadas bonitas, bem feitas pelos moradores, nós vamos ter que quebrar, vamos ter que fazer um trabalho, e depois queremos estar recuperando, buscamos já recursos junto ao Governo do Estado, para nós estarmos adquirindo material, para ano que vem estarmos fazendo também as laterais, os dois lados daquela rua, com o passeio, deixando a nossa cidade mais bonita, e com mais segurança para todos, é uma rua muito utilizada ali, para caminhada, e infelizmente não tem calçada fora a fora, e a gente vai estar fazendo isso também, ela vai receber uma nova cara, aquela rua vai ficar muito mais bonita, tenho certeza. Prefeito, outras mudanças que estão sendo vistas, em relação ao Natal, a decoração natalina aqui em Itaió, Itaió sempre é conhecida regionalmente, pela sua decoração, e esse ano não será diferente, não será diferente, nós estamos com a equipe toda envolvida, o pessoal da Casa da Cultura, coordenado pela Primeira Dama, pela Mari, voluntariamente fazendo esse trabalho, também a equipe de obras do município, algumas pessoas já envolvidas, com a parceria da CDL, a CDL encampou conosco, essa decoração natalina, num convênio que nós fizemos, nós até encaminhamos esse convênio para a Câmara de Vereadores, eu acho que, infelizmente, a Câmara não quis se manifestar sobre o assunto, dizendo que não quis participar, na verdade, mandando de volta para o município, dizendo, ó, o município tem a autonomia para fazer o convênio direto e tal, eu não gosto disso, eu gosto de encaminhar as coisas antes, para depois ninguém ficar falando disso ou daquilo, eu gostaria que tivesse aprovado antes, agora, final de ano, vamos encaminhar vários outros projetos, como todos os anos nós fizemos, os outros prefeitos também fizeram, para convênios com clubes de idosos, com as creches, com entidades do município, enfim, tudo que tiver, a gente vai estar encaminhando, pedindo que a Câmara também se manifeste, a respeito do que eu acho importante, nós chamamos os vereadores para participarem de uma discussão, infelizmente, eles não quiseram, não digo todos, alguns não quiseram, devolveram, e a gente fez o convênio da mesma forma, para nós não deixarmos as nossas crianças sem a magia, sem o encanto do Natal, a gente não quer deixar isso, acho que isso é importante, as crianças, o próprio comércio, sabe o quanto isso significa, e esse ano nós teremos algumas novidades, vou destacar que vai ser a grande novidade, a primeira vez que acontece na região do Alto Vale, nós vamos ter uma máquina de neve, uma máquina vai estar nevando no Natal em Itaió, então nós vamos ter uma máquina de neve, vamos ver como é que vai funcionar isso, vai ser, tenho certeza, absoluta, um ponto muito atrativo, e diferenciado do nosso Natal, como ano passado nós já tivemos os Papais Noéis em movimento, esse ano nós vamos ter de novo, outras novidades para o Papai Noel se movimentando, isso é uma criação, até quero dizer que tem uma parceria muito grande, tem uma parceria muito grande lá nos Simas, a gente leva a Mari, acaba levando para ele as ideias, ele desenvolve isso, quer dizer, alguém de Itaió que está ajudando a fazer isso também, quero destacar e dizer a importância disso, que está fazendo, nos ajudando a deixar a nossa cidade mais atrativa, então o grande atrativo vai ser a máquina de neve, e outras árvores com troca de iluminação, tudo feito mais com criatividade do que recurso financeiro, domingo nós teremos a abertura, domingo às 19 horas, com o desfile de Natal, que ano passado a gente implantou, foi um sucesso, esse ano vai ser de novo, abertura com a fanfarra, com as escolas se caracterizando para o Natal, com as entidades participando, com as pessoas, eu quero convidar todas as famílias para vir junto com os seus filhos, caminhar na abertura do Natal, saindo lá do trevo do Correio e chegada na Prefeitura, então vai ser assim, tenho certeza, um momento importante, bonito, mágico, mais uma vez na abertura do Natal e na inauguração do Natal, nós teremos mais uma programação do dia 14 de dezembro, quando nós teremos mais uma vez uma programação de Natal, com a apresentação das meninas cantoras de Itaió e alguns outros atrativos também, na abertura do Natal nós teremos, estão na região aqui, vão estar presentes conosco, Patati e Patatá, participaram no passado, vão estar participando conosco também, uma apresentação, um showzinho, na abertura do Natal, também um grupo de violinos, da Casa da Cultura, teremos alguns atrativos, no dia 14, as meninas cantoras fazendo um grande show, e também mais uma surpresa para o dia 14, nós estamos finalizando o contato, provavelmente vai dar certo, a presença de um casal de artistas da Rede Globo, um casal global, aqui em Itaió, muito conhecido, e devem estar, no dia 14, devem estar conosco, a gente está finalizando, um casal simpaticíssimo, que nós conversamos essa semana, tanto com ele, quanto com ela, um casal, os dois trabalham na Rede Globo, são artistas de muitos, muitos anos, artistas de renome, de participação, eu acredito que mais de 10 novelas, eu acredito, então, assim, são realmente gente que, que vem para conhecer a região, a gente fez um convite, e estão vindo, assim, de uma forma muito barata, sem cobrança de cachê, assim, assim, um convite, através de uma pessoa, que tem familiares aqui em Itaió, e conhece eles, e uma ligação, que é a Silvia, uma moça que está por aí, que acabou nos colocando em contato com eles também, mas a gente não quer divulgar ainda, sem ter 100% fechado, mas a princípio, 95% fechado, a gente está ultimando aí os detalhes, para a vida desse casal, é um atrativo diferente, é um atrativo diferente, por quê? É gente de fora da nossa cidade, que vem para cá, que vem conhecer, e isso vai dar um destaque também, para o nosso Natal, e nós teremos o encerramento também, no último domingo, antes do Natal ali, dia 21, será que isso? 21, 21, né? Encerramento do Natal também, no dia 21, e a gente espera com isso, deixar a nossa cidade mais bonita, mais atraente, já vem muita gente de fora, fazer as visitas, eu tenho certeza, que nesse Natal, também vem, vai com os enfeites, que nós estamos fazendo, vai ser muito mais atrativo, e as pessoas vão participar, e eu quero aqui agradecer, a parceria da CDL, do presidente, Sidney, e toda a equipe da diretoria da CDL, que estão juntos, engajados nesse projeto, como eu já disse, é organizado, é voluntariamente, comandado pela Mari, a primeira dama, mas que tem, toda a equipe da Casa da Cultura, envolvida, equipe da Secretaria de Obras, enfim, tem a administração como um todo, voluntários, nós tivemos muitos voluntários, pessoal da educação, que nos ajudou lá também, diretores, professores, pessoal da saúde, esteve lá, ajudando muitas vezes a noite, até nove, dez, onze horas da noite, ajudando nos preparativos, nos enfeites, então tem muita gente envolvida, e eu quero agradecer a todos, porque eu sei que o sucesso, vai ser repartido com cada um deles. Prefeito Hugo, para nós finalizarmos esse Paz-Papo na manhã de hoje, gostaríamos de abordar um assunto relacionado ao seu secretariado, estão previstas ou não mudanças para 2015, e dentro dos seus secretários, prefeito? Bom, nós estamos chegando aí a metade do nosso mandato, vamos, dia 31 de dezembro, estaremos finalizando a metade do nosso mandato, 50% do nosso mandato, nós estamos fazendo algumas avaliações, tanto na parte administrativa, quanto no desempenho, na parte política, enfim, como um todo a gente está fazendo, é possível que haverão mudanças, devem haver mudanças, nós já tivemos este ano uma mudança de um secretário também, no distrito do Passo Manso, estávamos com alguns problemas lá, e conseguimos dar uma equilibrada também, colocamos um novo secretário na agricultura, e o da agricultura foi para lá, então as mudanças elas acontecem, elas devem acontecer, tanto na equipe de secretários, quanto diretores, nada assim muito significativo, mas é possível, agora a metade do mandato, a gente fazer uma reavaliação, junto com o PSDB, junto com o nosso vice-prefeito Aristides, que tem sido um grande companheiro, está sempre ao nosso lado, o PSDB que faz parte da nossa coligação, e a gente busca o melhor desempenho possível, nós temos alguns, já teve o secretário, que também já manifestou em outro momento, a vontade de estar saindo por um motivo, por outro e tal, e que deve se concretizar a final do ano, com algumas possíveis mudanças, e a gente vai estar discutindo isso, tanto do lado administrativo, quanto do político, para fazer as mudanças necessárias, e esperamos para melhorar o desempenho. Correto, prefeito, mais uma vez nós queremos agradecer, a sua participação ao vivo, em nossos estúdios, falando sobre esses assuntos relacionados, então, à administração municipal, mais uma vez, muito obrigado, e claro, os microfones sempre à disposição. Obrigado a você também, Jefferson, obrigado a todos, da equipe da Rádio Educadora, e a todos os ouvintes, e é bom a gente sempre trazer as informações, a gente não consegue fazer tudo o que nós temos vontade, tudo aquilo que as pessoas precisam, mas a gente consegue dar uma resposta de algumas coisas, e a gente fica feliz de poder estar aqui, anunciando essas respostas positivas, de muitas coisas, e sei, a gente tem tantas dificuldades, e sem falar que estamos aí, a todo vapor ainda trabalhando, na parte de pavimentação, estamos com equipes trabalhando, com três frentes de trabalho, hoje ainda, ontem era para termos começado mais uma rua, que é a rua que nós já eliminamos, era a rua de dois andares lá, aquela rua já foi eliminada, os dois andares, nós já nivelamos ela, e ontem a gente estaria iniciando o preparativo, mas com a chuva, que foi abençoada, necessária, nossa, veio em bom momento para a nossa agricultura, para todos nós aí, veio em bom momento, então, apesar da chuva, que atrapalhou o serviço, nós agradecemos que Deus tenha mandado essa chuva, tranquila, calma, do jeito que ela vem, uma quantidade boa, que não foi exagerada, e veio calma, ela não veio para lavar, ela veio para penetrar na terra, e assim que o tempo melhorar, ainda estaremos iniciando também, mais uma rua, e possivelmente ainda, até final do ano, mais outras ruas ainda, que estarão sendo iniciadas, e continuadas já, a partir do ano que vem, é um projeto importante, e tenho certeza que estamos conseguindo realizar, bastante nesse sítio, obrigado pela disponibilidade, e podemos estar passando essas informações, agradeço a atenção de todos, e um abraço. Um abraço.